E aí E aí E aí E aí Alvin e os esquilos na estrada Alvin 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 Você ouviu alguma coisa? Não Olha, paparazzi Você pode tirar mais uma desse ângulo? Os esquilos tinham tudo É desse jeitinho que eu gosto Quatro amigos, relaxando, de bobeira Mas a vida deles está prestes a tomar Samanta, meus meninos Toda namorada sua é namorada nossa Essa frase era bem menos estranha na minha cabeça Uma nova direção Esse é o meu filho, o Miles Foca aqui Sem ressentimentos? Tô tentando começar um novo capítulo na minha vida Ela vai comigo pra Miami Nós vamos pra Miami Tio Dor, traz as sungas Nada de sunga Eu vou pra Miami Novo emprego, nova casa, nova família Eu não quero voltar pra floresta E eu não tenho a menor vontade de ser parente desse cara Tá parado? Em dezembro Nós temos que chegar a Miami e impedir o casamento Eu tenho um plano As quatro palavras que a sociedade mais teme Eles vão longe Oh, oh, o que que é isso? Para manter a família unida Parados! Agente aéreo Mexeu com um de nós? Mexeu com todos nós Eu sou a polícia do céu! Intoxicão Da Fox Filme Hora da operação velozes e peludos Sensacional! Alvin Olha só a cara! Alvin Oba! Alvin! Você ouviu alguma coisa? Não Alvin e os esquilos na estrada Há uma noite tranquila É, tchim tchim Ah, mas que sem graça! A diversão começa A diversão começa… Mão!